Nem a lua, nem o sol, pode entrar e pode errar O teu tesou, se guardará de todo mal Com entrada e saída, desde agora até o final O teu tesou, se guardará de todo mal Com entrada e saída, desde agora até o final O teu tesou, se guardará de todo mal Com entrada e saída, desde agora até o final O teu tesou, se guardará de todo mal Com entrada e saída, desde agora até o final O teu tesou, se guardará de todo mal Com entrada e saída, desde agora até o final O teu tesou, se guardará de todo mal Com entrada e saída, desde agora até o final O teu tesou, se guardará de todo mal Com entrada e saída, desde agora até o final O teu tesou, se guardará de todo mal Com entrada e saída, desde agora até o final O teu tesou, se guardará de todo mal Com entrada e saída Com entrada e saída, desde agora Com entrada e saída